Muito boa tarde a todos vocês, a gente vai iniciar o dia, a gente vai acompanhar tudo que for rolar nessa tarde, ultimamente não acontece muita coisa, mas eu vi um momento interessante ali. O André e a Nádia estão ali lavando a louça, juntinhos, depois daquela treta de ontem, no fundo a Jaqueline dançando, e a Nádia está falando sozinha e eu vou comentar sobre isso já já. Bora ver esse momento? Já vai deixando aquele joinha, hein? Então, a conversação é muito bom, principalmente no espelho, porque você está olhando para você, né? Está conversando com você, está fazendo uma alta análise, é ótimo. Então vocês veem aí que ela está falando sozinha, está falando com ela mesma, e está falando que conversou com a terapeuta dela e a terapeuta dela falou que isso é bom, que você está fazendo uma autoanálise de você, e aí eu vou falar um negócio aqui para vocês, e falar sozinho não é o problema. Tenho certeza que muitas pessoas aqui que assistem os vídeos, quando está ali lavando a louça também, fazendo alguma coisa do tipo, está ali falando sozinho também às vezes, pensando alto. O problema não é esse, né? A gente não questiona o bem-estar ali, digamos, emocional, psicológico da Nádia, por ela falar sozinha ou algo do tipo. São várias coisas, muitas coisas que a gente engloba nisso. E eu tenho certeza, assim, a opinião minha, tá? A certeza é minha, não estou dizendo que é uma certeza absoluta. Mas eu acho que ela está fazendo isso justamente para provocar o André, que está do lado dela, e até mesmo a Jaquerine. Sabe por quê? Porque logo na sequência, ela fala do cachorro dela, sabe? E teve aquele lance lá que ela inventou, que a Jaquerine falou do cachorro dela, lembram disso? Enfim, e aí ela está provocando, está provocando falando sozinha. Mas ninguém está dando moral para ela. A gente vai seguir acompanhando, até o próximo.